Na Câmara de Vereadores de Pato Branco, representantes de entidades esportivas, atletas e membros da comunidade compareceram à audiência pública proposta pelo vereador Lindomar Brandão, do PP. O principal objetivo da audiência pública foi debater o projeto de lei complementar que sugere a criação de uma fundação de esportes em Pato Branco. A fundação vai ser uma autarquia, que é um braço inseparado do poder público, mas que está ligado a ele. Falando de uma forma bem clara. E esse objetivo de transformar a Secretaria de Esportes é para dar maior autonomia. Hoje a secretaria tem as suas limitações, não tem, por exemplo, um setor contábil próprio, não tem uma procuradoria jurídica própria. E essa transformação em fundação vai trazer profissionais como esses para dentro da secretaria, além de também flexibilizar alguns processos internos, podendo até realizar parcerias público-privadas, buscando captar recursos para serem aplicados pela própria entidade. Depois da audiência, os assuntos discutidos devem tramitar na Câmara de Vereadores para serem transformados em ações concretas. Fato é que todos os assuntos são de extrema relevância para o desenvolvimento do esporte no município. Durante a audiência pública foram abordados não apenas o projeto da criação da Fundação de Esportes, mas também propostas de leis relacionadas à instauração do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, do Fundo Municipal de Esporte e Lazer e da Conferência Municipal de Esporte e Lazer. O Conselho Municipal de Esporte é de fundamental importância, porque nós temos hoje diversas modalidades que são destaque nacional e nós não temos um Conselho Municipal de Esportes ativo, que participe, que opine, que defina diretrizes para as atividades esportivas aqui na nossa cidade. Então, digamos, a instituição do Conselho, a ativação dele vai trazer com certeza a opinião pública para dentro do poder público para que as medidas sejam tomadas, as decisões sejam tomadas levando em consideração a opinião do Conselho, que é a representação popular, governamental e não governamental. A criação do fundo é muito importante, porque vai facilitar para que recebamos, por exemplo, as verbas estaduais, federais, de fundo a fundo, é o termo que é utilizado. Então, isso vai facilitar, vai encurtar o caminho, vai desblocatizar. E a Conferência Municipal de Esporte segue o calendário da Conferência Nacional, que também o objetivo é buscar e definir diretrizes gerais para o esporte em Pato Branco. Segundo o secretário de Esporte de Pato Branco, a criação da fundação desempenharia um papel fundamental, atuando como uma extensão da Secretaria de Esporte e Lazer no município. Como o esporte, na sua organização, no seu planejamento, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele demanda de muitas vezes tomadas de decisões imediatas. E o poder público tem alguns entraves que fazem com que muitas vezes essas tomadas de decisões sejam um pouco mais difíceis. E com a criação dessa fundação, a gente pode dar autonomia a mais à fundação, a gente pode dar agilidade a todo o processo, sem contar na parte realmente de busca e arrecadação de recursos para o esporte, faz com que as coisas sejam mais facilitadas e tenham essa agilidade. Como o esporte é algo dinâmico e rápido, a sua gestão precisa também ser dinâmica, ágil e muito planejada e executada dentro de uma rapidez com que todas as modalidades precisam. Então...